É um casal de nelóide pintado aí, capa de revista. Aí, ô! Agora, bom de verdade, ó. Um boi anuvia, já graúdo, viu? Anuvia já é a ponta de tomar cri. O boi já bem pertinho desse vídeo, já tô menino. Aí, só tá seco, tá genjoado. Aqui tá trancado, aqui, desnando de ontem. Agora, vê se tem qualidade, vê se presta, ó. Casal de nelóide pintado lindo. Bom de verdade. Olha. Já que é bom, ó, o comprimento desse boi, o lençol de cura. O boi tá só genjoado, mas anuvia. Agora é boa prestando, né? Epa! Gado, ô boi, um príncipe, bem-nos-a-te-deza. Esse é bom de verdade. Olha, anuvia, olha. Será que presta? É uma máquina, bem-nos-a-te-deza. Aí, acabou já pega o boi e a vaca aí, pintada. Só pra tirar bezerro bom. Aí, ô! Ei! Será que tem raça a cabeça desse gado? Um gado que tem orelha. E o bom deles é o mansidão. Tem estresse, não é? Bem mansinho, todos os dois. Tanto anuvia que nem o Garrota. Manso de verdade. Ai, ô! Ai, não viu? Ai, ô! Aí, ô! Ai, ô, ô, ô! Manso, né? Tem agonia a grossura desse gado. Um gado de uma desde ontem, com a largura dessa. Esse gado, quando descansar, comer e beber, é outra coisa, hein? Aí. Aí. Ai, não viu? Ai, ô! Ai, não viu? Aí, tá bom. Aí. Se inscreva no canal.